Opa, tudo bem? Bom, primeiramente seja bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo vai ser um depoimento que eu vou gravar pela primeira vez a respeito do Cinedrol. Bom, eu quero falar algumas coisas muito importantes que vocês precisam saber, você que está aí vendo esse vídeo, você deve estar querendo comprar o produto, mas deve estar com algumas dúvidas, então assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar, você precisa de saber informações que são muito importantes antes de você comprar, para você ver se esse produto vai te ajudar ou não, beleza? E como eu falei, eu sou uma pessoa que está utilizando há dois meses e eu vou contar um pouquinho aqui da história, tá bom? Bom, como vocês podem ver, eu sou magro, tá? Eu não estou acima do peso nem nada, e o Cinedrol ele funciona tanto para uma pessoa que está com sobrepeso, tá obeso, ou então para uma pessoa que quer ganhar massa muscular e hipertrofia, tá? E o que acontece? A minha mãe, ela estava muito acima do peso dela e eu, sou magrinho, eu comecei a fazer academia e eu estou buscando massa magra, né? Hipertrofia, essas coisas. E minha mãe, ela não tem tempo para fazer academia, coisas do gênero, tá? Ela trabalha em um trampo muito complicado, ela chega muito à noite, ela chega cansada, tal, e ela também já tem mais de 50 anos, ela não tem mais aquela disposição que ela tinha igual antes, tá? Claro, isso não é para todo mundo, é só um exemplo que eu quero falar. E eu comecei a pesquisar, pesquisar, porque minha mãe não estava se sentindo bem, ela se sentia feia, ela não, ela quase não comprava mais roupa, porque ela não se sentia bem em quase nenhuma roupa, poucas roupas serviam nela, então era muita coisa que deixava ela muito mal, a autoestima dela estava lá embaixo, segurança com casamento e por aí vai. E comecei a pesquisar, pesquisar, né? Pesquisando também para mim, para hipertrofia, e eu dei de cara na internet com o Cinedrol. E teve algumas coisas que me chamam muita atenção no Cinedrol. Primeiramente, é que ele era um produto 100% natural, sem nenhum efeito colateral. Ele iria fazer você emagrecer ou você ganhar massa magra de forma natural, sem nenhum efeito colateral. Segundo, os resultados eram permanentes. Terceiro, eu tinha 30 dias de garantia, então se nos primeiros 30 dias eu não tivesse nenhum resultado, eles me reembolsavam o meu dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu comprei dois kits. Como minha mãe estava com muito sobrepeso, ela precisava perder bastante peso por questão de saúde. Eu comprei um kit com 5 potes para ela e comprei um kit com 3 potes para mim. Isso no site oficial do produto, tá? Tome cuidado com o site onde você compra. Eu vou até deixar o site oficial de fábrica aqui abaixo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário, beleza? Porque é o site oficial, você recebe código de rastreio, você acompanha seu pedido, tudo certinho. Então não faz besteira de comprar em sites falsos, em sites que qualquer pessoal pode vender qualquer coisa, tá bom? E bom, voltando aqui. Minha mãe já está tomando aí há pouco mais de 3 meses e eu estou no segundo mês aí de uso, tá? E galera, eu estou muito contente com os meus resultados e eu vi nitidamente na minha mãe que ela teve ótimos resultados. Ela já emagreceu aí cerca de 8 quilos, foram 8 quilos perdidos, tá? A disposição dela melhorou muito, energia, segurança, autoestima, meu, ela virou outra pessoa. E eu senti que eu estou engordando mais, né? Eu estou ganhando mais corpo, mais físico. Claro que mal dá para ver aqui no vídeo, você só vê o meu ombro e tal, mas é normal. Mas, gente, eu achei o produto muito bom. Então, é muito simples de tomar ele. Atrás do pote vem explicando, você vai tomar duas cápsulas por dia, uma assim que você acordar e outra 8 horas depois da hora que você acordou e tomou, beleza? Claro, eu acordo, escovo os dentes e tal e aí sim eu tomo. Aí depois eu tomo meu café da manhã, essas coisas, beleza? É desse jeito, os resultados é a longo prazo. Eu comecei a ver resultado em mim mais ou menos na segunda, terceira semana. Minha mãe já viu o resultado nela a partir da terceira semana. Mas eu e ela já conversamos com outras pessoas, eu conversei com homens e mulheres que utilizaram também. Nossa, tem pessoas aí que perdeu 15 quilos, 20 quilos. Tem pessoas aí que conseguiu ganhar bastante corpo, né? Bastante massa magra ali na hipertrofia, essas coisas. Gente, produto aí muito bom, 30 dias de garantia. Isso me deu muita confiança porque eu acho que se um produto desse gênero te dá 30 dias de garantia, podendo você, tipo, se você não tem nenhum resultado, coisa que é impossível, né? Mas você não tem nenhum resultado e você poder ainda pedir o reembolso do seu dinheiro, eu acho uma coisa muito boa, tá? Produto nota 10. Estou muito feliz, muito contente, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Acho que tanto quando a gente vai falar mal de um produto, a gente não gosta, a gente gravaria algo para avisar as outras pessoas. Quando um produto cumpre com tudo que promete, a gente também tem que avisar, tá? É isso. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar um comentário aí e vou nessa.